Boa noite a todos os presentes, rádio ouvintes que estão nos escutando através da Rádio Guaíra, internautas que nos assistem nesse momento. Muito boa noite a todos os presentes aqui. Senhor Presidente, eu gostaria de falar a respeito desse projeto de lei 20, de número 20 de 2015, que está sendo encaminhado às comissões. Senhor Presidente, esse projeto de lei, hoje nós vivemos num âmbito de violência que está cada dia mais crescendo e diante dessa situação e há pedidos de várias pessoas e até de funcionários do banco, dos bancos também. Quero agradecer aqui Joel, gerente do Banco Itaú, que está nos presenciando aqui hoje. Minha esposa Solange também, que é gerente do Itaú, da área comercial. Esse projeto, ele visa a segurança das pessoas que fazem uso da rede bancária. Ou seja, a gente vem aqui hoje, pedir aos senhores e senhoras, colegas vereadores, para que a gente possa fazer, favorecer esse projeto, no sentido de que ele vai proteger as pessoas que fazem as transações ali. Hoje, se você entrar dentro dos bancos, você pode ver que alguns têm biombos e outros não têm. E todo mundo que fica ali, fica observando as pessoas fazerem as suas transações. E dentre estas, infelizmente, nós temos pessoas que ficam observando e passando informações para fora, como muitos já conhecem, aquela famosa saídinha de banco, na região e no país todo tem acontecido vários e vários assaltos. Prevendo isso, para que não aconteça no nosso município de Guaíra, eu venho trazer esse projeto de minha autoria, pedindo o apoio dos senhores aqui, para que a gente possa aprová-lo no futuro, nas próximas sessões. Seria a colocação de biombos, em toda a rede bancária, a proibição do uso de celular dentro dos bancos, porque hoje, muitas das pessoas observam dentro e usam o telefone para passar informações para as pessoas fora. A gente está tentando diminuir, tentar diminuir a violência. Sei que muitas pessoas foram contraditórias à questão do celular dentro do banco, mas seria importante que nós aprovássemos a inutilização dele dentro da rede bancária. Também a questão da forma como as pessoas adentram dentro desses estabelecimentos, com chapéus, óculos escuros, tornando difícil a sua identificação. E também a colocação de câmeras diretamente nos caixas. Eu acho que isso aí já tem na rede bancária, mas a gente vem reforçar dentro desse projeto, para que ele saia, entende, um projeto bem completo, e assim possa avisar essa nossa questão da violência aqui em Guaíra. Bom, senhor presidente, seriam essas minhas palavras hoje. A gente agradece a todos e pede a compreensão e até a próxima sessão para votação. Senhor presidente, volto a essa tribuna aqui para poder... Queria agradecer o nosso prefeito Fabián nessa questão das escrituras públicas que estão sendo... que vão ser adquiridas, que vão ser doadas, aliás, na Eletro Sul. Eu acho que isso aí nunca aconteceu na nossa cidade, viu, vereador Almir? E hoje nós sabemos que nós temos a Vila Margarida, nós temos aí a Vila Rica, assim os outros bairros que precisam, mas já é um começo o que o governo está fazendo aí, levando essas escrituras para esse povo que merece. Que realmente com a escritura na mão eles vão ser donos da casa onde eles moram. Agora, outra coisa, essa questão das estradas, a gente tem andado aí no cruzeirinho, na faixinha, tem observado, sim, a dificuldade das estradas, mas a gente tem visto que nas gestões anteriores também não houveram nada feito nessas estradas. Aconteceu algumas vezes de até tamparem com cimento e logo já sumir. É lógico que nós temos que tentar buscar hoje, buscar, entende, condições para se fazer essas estradas. Mas anteriormente também não foi feito nada. Não é culpa só desse governo. Ele está tentando lutar, o Fabián está tentando buscar recursos para se fazer, mas infelizmente não está se conseguindo e todo mundo sabe a crise que estamos passando aí. Esperamos que a gente possa conseguir. Outra coisa, na questão aqui de medicamentos, realmente, faltam-se muito medicamento. Mas tem muitas receitas aviadas aí para muitas pessoas que a gente tem observado. Eu, como digo, trabalho na área da saúde e atendo uma média de 30, 50 pessoas por dia e a gente tem sentido que muitas pessoas ali têm conseguido, sim, os seus exames, têm conseguido as suas cirurgias, precisa-se mais. Existe uma fila, sim, mas está tentando se diminuir. Agora vai ter essa... Está tendo agora a nível de Paraná? Vai ter agora... São várias cirurgias que a diretora me passou, que vão acontecer aqui no nosso município, frente a essa organização. Acho que são 30 mil cirurgias que vai ter no Paraná, se não me engano, que foi liberado isso aí. E isso aí vai acontecer. A gente tem visto, sim, tem situações que não se consegue. Agora eu quero dizer uma coisa. Uma cidade onde tem 32 mil habitantes e se atende 70 mil carteiras, como é que você faz, gente? Que milagre! De onde você tira dinheiro? Eu quero saber como é que você faz. Então você tem que ir levando. E eu digo para vocês, e repito, que eu já falei várias vezes aqui, que tira o prefeito Fabián e coloca o Papa Francisco lá. Garanto que em questão de 90 dias, entende a situação, vai ficar preto para o lado dele, porque não tem dinheiro. Vai tirar de onde? Coloca lá o Papa Francisco lá na frente da prefeitura. Duvido para vocês se em 90 dias ali não vão estar descendo o cacete no Papa. Então eu digo, gente, se faz o que se pode dentro do que se tem. E é isso. A gente tem cobrado. Vereador, eu tenho certeza que todos aqui têm cobrado situações. Mas todo mundo sabe da realidade das situações que nós estamos vivendo. É muito fácil você criticar. Mas você estando ali, buscando, tentando melhorar, não é fácil. Agora você cobra. A gente liga para os deputados, a gente pede emenda. Entende que na época das eleições vem todo aquele povo aqui, ganha um monte de votos, promete um monte de emendas, fala que vai fazer isso, fala que vai acontecer e nada acontece. Mas a gente tem observado, eu tenho sentido as pessoas aí, realmente tem situações que precisam ser reavaliadas, mas tem muitas que estão sendo resolvidas. Muitas dessas situações estão sendo resolvidas. E eu quero até, vereador Osvaldino, dizer que eu acho que nessa gestão nunca se fez tanta saúde como se está fazendo. Eu, sinceridade, porque eu tenho conversado com muita gente, eu discordo da sua palavra. Eu tenho observado, aí a gente tem andado entre os quatro cantos da cidade, precisa sim melhorar cada vez mais, porque está se aumentando. De 32 mil habitantes, nós atendemos 70 mil. Nós temos 70 mil com carteira cadastrada. Como é que você faz milagre? Não faz. E hoje, na crise que está, seriam essas as minhas considerações. Volto na próxima semana. Obrigado a todos. E até a próxima sessão. Tchau. Tchau.